Música Estamos a rezar consigo a novena à Imaculada Conceição. Esta novena de preparação para esta imensa solenidade para nós portugueses. De modo especial, hoje, neste dia, queremos colocar a nossa intenção pelos governantes e autoridades do nosso país e do mundo inteiro, para que governem com justiça, sejam homens de paz e os povos possam viver tranquilos e progredir no seu bem-estar. Para que também todos eles imitem as virtudes de Nossa Senhora, se inspirem nos valores do Evangelho, defendam sempre os direitos dos mais pobres, lhes inspirem projetos de paz e edifiquem uma sociedade cada vez mais justa, mais edificada para o bem. Cada um de vós que nos acompanha coloque também a sua intenção neste dia, o seu pedido, implorando esta poderosa intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Puríssima, concebida sem pecado, que desde o primeiro instante da tua conceição, és toda bela e sem mancha. Saudamos-te como Mãe de Jesus Salvador e Mãe Nossa. Digno-te receber os nossos pedidos que nesta novena te pedimos. Maria, cheia de graça, Mãe de Deus e Mãe dos homens, és seguro o asilo dos pecadores. Por isso, a ti recorremos, porque és nossa Mãe de misericórdia. E te pedimos que visites as nossas misérias e não deixes de nos atender com a confiança que em ti temos. Virgem Santíssima, humilde serva do Senhor, Mãe imaculada na alma, no corpo, na fé e no amor, volve benignamente os teus olhos sobre cada um de nós que imploramos a tua poderosa intercessão. Bendita Mãe, que desde o primeiro instante da tua conceição, esmagaste a cabeça do inimigo. Acolhe as súplicas que, unidos a ti num só coração, te pedimos. Apresenta-as diante de Deus, para que nunca nos deixes cair nas emboscadas que o mal nos prepara, para que todos cheguemos ao porto seguro da salvação. E no meio de tantos perigos, cantemos o novo hino do resgate, da vitória e da paz, de Cristo nosso Senhor. Amém. E neste quarto dia, meditamos sobre a fidelidade de Nossa Senhora. Vamos ver Maria Fidelíssima. Maria é feliz porque acreditou sem tudo ver, acreditou sem tudo entender, sem tudo perceber. Aderiu com fidelidade, com um sim incondicional aos planos de Deus. Maria, ao acreditar, gera para o mundo a salvação. Por causa da sua fé, Isabel proclamou-a feliz. Feliz és tu porque acreditaste e assim se cumprirão as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Mas a sua fé sofreu imensas provas. Sofreu a prova do invisível. Ao ver Jesus no estábulo de Belém, acreditou que era o Filho de Deus. Sofreu a prova do Deus incompreensível, porque viu nascer Jesus no tempo e acreditou que Ele é eterno. Sofreu a prova das aparências contrárias. Ao ver Jesus maltratado e crucificado no momento do Calvário, ela acreditou que nele se realiza o poder de Deus. Por isso, ela é verdadeiramente a mulher da fé, que viveu intensamente a total adesão aos planos de Deus. imitemos a sua fé. Devemos pedir a Jesus como fizeram os apóstolos. Aumenta a nossa fé. Porém, não é só dizermos que temos fé. É preciso ser coerente. É preciso viver de acordo com o que se crê. E ter fé é também acreditar que se recebe uma graça muito antes de a possuir. E é, acima de tudo, ter uma confiança inabalável em Deus. Como nos diz o Evangelho de São Lucas, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diriais a essa amoreira, arranca-te daí e planta-te no mar. E ela havia de obedecer-vos. Eis-nos aqui, ó Santíssima Virgem Imaculada. Contigo nos alegramos ao vermos que desde a tua conceição foram em ti infundidas as mais sublimes virtudes e dons do Espírito Santo. Suplicamos-te que nos alcances à prática das virtudes e nos faças dignos de recebermos os dons e a graça do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus fidelíssima, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria preparaste para o vosso Filho uma digna morada e, em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, a preservastes de toda a mancha, concedem-nos por sua intercessão a graça de chegarmos purificados junto de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de vós pela poderosa intercessão de Maria Imaculada, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.